Bom dia pra você, sexta-feira tudo bem? Quantos dias a gente já não toma café da manhã juntos, hein? Mas hoje deu tempo, pessoal. Hoje foi mais tranquilo. Mais tranquilo porque aqui, vocês sabem, ninguém dormiu muito bem, né? A Débora tava em atividade fora. Então, 5h45, hoje todo mundo já tava fora da cama, né? E 6h50, eu já estava na frente da escola da Débora, esperando. Aí chamamos lá o pessoal, batemos palma, batemos na porta, pedimos. O pessoal abriu, já sete horas daí já levei a Fernanda pro trabalho dela. Agora já tá tudo certinho, agora já tá tudo bacana, a Débora já tá em casa. O mais importante, pessoal, disso tudo é como a gente percebe que muitas vezes pra algumas coisas que a gente se acha meio essencial na vida aí, a gente não é tão essencial, né? Eu imaginava que de madrugada ou em algum momento ela ia telefonar, ia pedir pra ir buscar ou ia ficar assustada por algum motivo. Nada. Nada, 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 nada. Ligou à noite uma vez, próximo das 10h, 10h e pouquinho, disse boa noite, tudo bem, ficou por isso. Chegou bem em casa hoje, contou de todas as atividades que realizou e ficou bem. Ficou numa boa mesmo, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de estresse. Hoje, pessoal, eu queria conversar também a respeito de uma outra questão, né? Então, fechando, isso é mais ou menos por aí, né? A gente realmente não é tão necessário muitas vezes quanto a gente imagina, né? Às vezes a gente se imagina indispensável e não é só pra filho, né, pessoal? Seja nos outros relacionamentos, muitas vezes a gente se sente absolutamente indispensável, absolutamente necessário e são essas coisinhas da vida que vão mostrando pra gente como os outros, graças a Deus, vão criando autonomia, né? E como a gente precisa encontrar coisas que sejam importantes pra gente, né? Porque, de repente, se você tem uma vida, seja como dona de casa, seja como pai, não importa, em que você constrói a tua vida totalmente fundamentada, em dar suporte, atender, fazer isso por um, fazer isso por outro, né? Busca um, busca outro, leva um, leva outro, atende, cuida, cuida de tarefa. De repente, chega um determinado momento em que cada um toma seu rumo, como é o que tá acontecendo por aqui, e aí a gente fica se sentindo um pouco meio desoladão, né? Meio desconcertadão. É por isso, né, que é importante investir. A gente investir nosso dinheiro em coisas pra gente, a gente investir nosso tempo em coisinhas pra gente. Eu acho que isso é importante também. E essas coisas vão mostrando pra gente, né? Porque senão, depois, o tempo vai passando, a gente olha pra nossa vida e a gente diz assim, fiz tudo pelo fulano, fiz tudo pelo ciclano, fiz tudo pelo beltrano, e olha agora, né, não me reconhece, não vivi minha vida, não cuidei de mim. É importante, né, pessoal? Sei lá, é uma brincadeira que a gente faz, às vezes, né? Quando foi a última vez que você reservou vintão, cinquentão do teu orçamento pra ter uma despesa consigo, né? Pra comprar algo pra você, pra fazer algo por você, né? Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero aproveitar e trocar uma ideia, é sobre a questão de bloqueio, né? Quando a gente começou o nosso canal, eu tava muito incomodado, pessoal, com muitas coisas, eu não conhecia muitas coisas, e todo mundo brigava muito, e aquela coisa, e graças a Deus, vocês sabem que a gente foi se descolando disso tudo, e tem um bom relacionamento com muita gente, etc. E eu não vou mentir pra vocês, temendo pelo meu espaço, pela qualidade de vida das pessoas que estavam no meu espaço, no meu canal, não nego, vocês sabem, bloqueei muita gente, pessoas que falavam palavrão, pessoas que agrediam as outras gratuitamente, etc. E conversando ontem à noite com a Fernanda, né? A Fernanda, ela foi muito clara comigo em relação a algumas coisas. Quando você bloqueia, quando você exclui, quando você deleta, é como se você fechasse uma porta permanentemente, né? Você não tem possibilidade nem de permitir a essas pessoas que possam estar revisando, e se revisando, e como nós próprios nos revisamos cotidianamente. Acho que é importante a gente ter a oportunidade também de poder se revisar, e poder repensar, e poder agir de uma maneira diferente, né? Em relação às pessoas. Eu acho isso muito importante. Olha lá, parou um caminhão lá fora, a Belinha tá bem louca. Então hoje, pessoal, já na parte da tarde, todos os bloqueios vão estar retirados, sabe? Todos os bloqueios vão estar retirados. Se alguma coisa não for bacana, não for legal, vai ser excluída, vai ser removida, né? Simplesmente removida. Mas, chega de bloqueios, né? Chega de fechar portas aí. Vamos abrir as portas, né? Vamos ver se agora, esse Natal, esse Ano Novo, a gente tem essa oportunidade de abrir essas portas aí, retomar o diálogo. Muitas pessoas que muitas vezes tenham muito a oferecer, né? Sejam pessoas que, às vezes, tenham necessidade de falar, tenham necessidade de se posicionar, tenham necessidade de ser ouvidas, da mesma maneira que cada um de nós, né? Tá bom? Então é isso, meus queridos. Gosto muito de vocês. Muito obrigado pela paciência, obrigado por escutar as coisas que eu digo, né? Porque o meu canal é pra mim mesmo, né? Não vou falar de ninguém, falo de mim mesmo, falo das minhas histórias. E vocês são muito especiais, tá? Quero agradecer muito a paciência e ao tempo que cada um de vocês dedica a mim. Tá bom? Um dia abençoado, na sequência a gente conversa. Tamo junto.